Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Melhores Seu Inglês. Eu sou a professora Erika. Nossas aulas são focadas em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje vamos treinar a pronúncia da palavra definitely. Let's get started! Definitely significa definitivamente. Repita as frases em inglês. Nossa viagem foi definitivamente um sucesso. Nossa viagem foi definitivamente um sucesso. Estou voltando definitivamente. Eu estou definitivamente voltando. Ele estava melhorando nessa área definitivamente. Ele estava definitivamente melhorando nessa área. Eles definitivamente sabem. Eles definitivamente sabem. Definitivamente vai chover. It will definitely rain. Eu definitivamente deveria ir. I should definitely go. Definitivamente façamos isso. Let's definitely do that. Definitivamente ouvir um grito. I definitely heard a scream. Algo definitivamente está errado. Something's definitely wrong. Something's definitely wrong. Keep up the good work. Espero que tenha gostado da sua prática hoje. Lembre de dar um like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day and I'll see you next time. Tchau. Tchau.